E Pernambuco precisa de Armando no Senado. Armando Monteiro é o candidato popular E todo mundo sabe em quem vai votar Armando Monteiro trabalhou com o governador Eduardo para que mais indústrias viessem gerar milhares de empregos em Pernambuco e com o mesmo empenho lutou para fortalecer as micro e pequenas empresas que hoje garantem trabalho para quase 3 milhões de pernambucanos. No Senai, Armando ajudou 200 mil pernambucanos a aprender uma profissão. Como deputado, contribuiu para aumentar os recursos do Bolsa Família para 13 bilhões de reais, beneficiando 12 milhões de famílias. Agora peço o seu voto. Quero ser o seu novo senador. Vote Armando 140. O que é bom, a gente confirma. Moradores de áreas como essa são os que mais correm risco com as fortes chuvas. E os que mais precisam da atenção do poder público. Armando tem propostas para isso. Compromisso de Armando. Como senador, assumo o compromisso de destinar 30% das emendas que tenho direito a indicar no orçamento do governo para obras de contenção e drenagem nas cidades de Pernambuco. Em 8 anos, serão mais de 30 milhões de reais para ajudar a prevenir deslizamentos de terra e inundações. E a evitar mais sofrimento para as pessoas. Quero ser o seu novo senador. A gente votou na eleição passada nele para a federal e ele mostrou esses 4 anos que está merecendo para ser senador. Graças a ele, estou fazendo o curso no Senai, me profissionalizando para ter uma vida melhor. A gente tem que ver, olhar o futuro. E o futuro é Armando Monteiro. Vote Armando 140. O que é bom, a gente confirma. Em nova pesquisa do Diário de Pernambuco, os eleitores já apontam Armando Monteiro para uma vaga no Senado. Armando subiu 16 pontos e seu opositor caiu 9. A diferença agora é de 7% a favor de Armando. O trabalho do companheiro Armando Monteiro no Senado será fundamental para, junto com Dilma, fazer Pernambuco e o Brasil crescerem ainda mais. É daqui para melhor. Quando for presidenta, Dilma vai precisar de senadores que apoiem seus projetos e ajude o Brasil a avançar no rumo certo. Por isso, aqui em Pernambuco, vote em Humberto Costa e Armando Monteiro, que estão com Dilma.